Começa nesta quinta-feira, Superfeirão do Algodão, a Narciso Enxovais, da Rua Direita, Duque de Caxias e na Rua da Praia. Jogo de cama casal 3 peças, de 50 por R$ 19,99. Avisseiro relax com espuma da NASA, R$ 29,99. Lê só o casal no mais puro algodão, R$ 29,99. Obreleito Queen, dupla face, bordado a laser, de 200 por R$ 59,99. São só 3 dias. Narciso Enxovais.